Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento em oração, em favor, meu Deus, de todos aqueles que oram conosco, em favor daqueles, meu Pai, que se encontram angustiados. Foi o Senhor mesmo quem disse, invoca-me no dia da Tua angústia e eu Te responderei. Invoca-me, é o que nós fazemos agora, meu Pai. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder em favor dessa criatura, meu Pai, que se encontra desesperada, que se encontra angustiada, aflita, por conta, meu Pai, dos problemas que ela vem vivendo dentro da Sua casa, meu Pai. Ó poderoso de Israel, eu Te peço, meu Deus, por esta família, meu Pai. Essa família, meu Deus, que está desestruturada, meu Deus, porque o mal entrou nessa casa, meu Pai, através das traições, através dos vícios. Eu não sei qual é o problema, meu Pai, mas essa família, meu Pai, que vem se dissolvendo com tantas brigas, tantas desavenças, sonhos, meu Pai, jogados no chão, que somente o Senhor pode resgatar, somente o Senhor pode agora mudar essa situação, meu Pai. Então eu Te peço, ó Senhor, entra nesta casa agora, entra, meu Pai, no coração, na mente, meu Pai, deste homem, desta mulher, meu Pai, que se encontra, meu Deus, à beira de uma separação. Meu Pai, nós não aceitamos isso, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então faz chegar o Teu poder agora, meu Pai, a esta casa. Bem como, meu Deus, a este homem, meu Pai, este trabalhador, essa pessoa que perdeu tudo por conta da crise, Senhor, que vive o mundo, ela perdeu o seu emprego, perdeu a sua empresa, perdeu, meu Pai, a sua dignidade, Senhor. Ah, meu Pai, eu Te peço por ele agora, Senhor, que haja, meu Pai, agora a manifestação do Teu poder e que as portas venham se abrir para o trabalho, para o emprego. Meu Deus, para uma nova vida, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então envia o Teu poder, vai adiante, meu Pai, desta oração, meu Senhor, e age na vida dessa pessoa e faz cessar, meu Pai, todo o mal, faz cessar toda a mazela, toda a miséria, tudo aquilo, meu Pai, que vem impedindo esta pessoa, meu Pai, de ser feliz, de ter paz, que saia do caminho dela agora. Meu Deus, eu Te peço por todos, meu Pai, que haja agora, meu Deus, uma mudança, uma transformação na vida de cada uma dessas pessoas que oram conosco. Espírito Santo, consagra esta água, Senhor. Coloca nela, Senhor, as Tuas virtudes, o Teu poder, para que quando esta pessoa beber desta água, meu Pai, ela venha receber força, vida, e venha ter ânimo, meu Pai, para seguir em frente. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço e Te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que acredita, amém e graças a Deus. Olha, vamos beber da água agora com fé. Beba com fé, porque o poder de Deus chega até você, tá bom? E Ele fará muito mais do que nós pedimos aqui. Vamos beber da água. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe você e a sua família, e vá em frente. Deus abençoe a todos.